O lusitano de Vildemoinhos, do Campeonato Nacional de Séniores, recebeu o primo-divisionário olhanense e mostrou desde cedo que a equipa de Abel Xavier podia passar mal em Viseu. Logo aos dois minutos, Marcel trabalhou bem na linha, faltou depois melhor pontaria à costa para fazer o golo no meio da confusão. A equipa de Vildemoinhos não deixava descansar, Belec, Diogo Brás também tentou a sorte. Na primeira parte, apenas Mirko Bigazzi cria o perigo na equipa de Olhão, Nuno Oliveira correspondeu bem. Abel Xavier dava ânimo à equipa, mas os homens da casa estavam mesmo por cima. O livre de costa fez voar o guardião esloveno dos algarvios. O descanso não fez bem ao lusitano. Logo no início do segundo tempo, ao primeiro minuto, Mirko Bigazzi fez 1-0 para o olhanense. Tinham finalmente motivos para festejar os de Olhão e cinco minutos depois, os motivos de festejo aumentariam. O primeiro remate de Baloguna ainda foi desviado para a trave, mas depois Lucas só teve mesmo que encostar para fazer o 2-0. A equipa de Olhão estava agora em muito melhor posição para seguir em frente, mas o lusitano não baixou os braços e a meio da segunda parte, Johnny devolveu esperança aos homens da casa ao fazer o 2-1. Voltava a acreditar o lusitano, mas na ânsia de atacar também deu mais espaços atrás. Em contra-ataque, brilhou Nuno Oliveira, que mostrou mãos de ferro. Uma e outra vez, porque no livro de Celestino também foi chamado a grande intervenção, a desviar a bola para a trave. O lusitano, num esforço final, foi em busca da igualdade e do prolongamento. Aqui foi João Paulo quem tentou a acrobacia, mas sem sucesso. Rui Cordeiro, técnico do lusitano, desesperava e desesperaria ainda mais quando, a cinco minutos do fim, Marcel teve a oportunidade de igualar o jogo, mas não conseguiu fazer o 2-2. No estádio dos Trambelos, o lusitano caiu, mas mostrou que merecia mais. O Olhanense segue em frente, sem convencer.